No Tag de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo, temos duas notícias, cara, e nada boas pro Grêmio, tá? Então, se preparem, uma sobre Jeromel e outra sobre o jogo entre Grêmio e Flamengo na quarta-feira aí, contra o Flamengo, partida de volta pela Copa do Brasil. É, gurizada, é o que vocês estão pensando mesmo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado por quem? Pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Cara, é tanto pra Android como também pra iPhone, então baixa logo aí, mano. Tem o link na descrição e o QR Code aqui em cima na tela. É só baixar, você consegue ver tabelas dos campeonatos, notícias atualizadas e muito mais. Principalmente assistir o jogo ao vivo no seu celular da Bundesliga que tá começando agora. Mano, não perde, cara. Tudo de graça. De graça, de graça, de graça. Só baixar aí pelo link ou pelo QR Code. Primeiramente, então, sobre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Foi confirmado. Flamengo terá público contra o Grêmio. Isso mesmo, cara. Uma injustiça, uma coisa que a gente... Mano, não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar que o Flamengo realmente manda no futebol brasileiro. Manda, cara. E não é nenhuma desculpinha de... Ai, o Grêmio não quer que o Flamengo tenha... Cara, a gente quer justiça, cara. A gente quer seguir o regulamento. Por que que agora o Flamengo pode ter torcida e o Grêmio não pôde? Não faz o menor sentido. O presidente do STJD, o Otávio Noronha, ele não vai analisar em sessão extraordinária a ação dos clubes para suspender, eliminar que permite público nos eventos teste. Isso aí veio lá do Globo Esporte, a informação. Cara, é inacreditável. Mas a gente não sabe o que vai acontecer, né? Segundo o Grêmio aí, poderia até não entrar em campo. Só que, convenhamos, cara. Eu acho que o Grêmio deveria entrar em campo e depois, por fora, tentar a sua justiça. Por mais que o Grêmio se classifique ou não se classifique dentro de campo, o Grêmio depois teria que, sim, ir pra justiça, continuar, né? Tentando aí algo aí pra... Cara, sei lá, uma multa, uma punição pro Flamengo. Porque isso aí é inadmissível, cara. O Flamengo faz o que quer. E se é com o Grêmio isso aí, pelo amor de Deus, velho. É óbvio que o Grêmio não teria torcida. Aí a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro. E é por isso que é uma vergonha essa CBF, cara. Tá no regulamento essa desgraça. Tá no regulamento. Levaram o bagulho pros STJD. Cara, só seguir o regulamento, velho. O regulamento já dizia, velho. Se por algum motivo sanitário não houver torcida em uma das partidas de ida e volta, a segunda partida também não terá público, né? Se não tiver público em um dos dois, não terá também na segunda. Mano, é inadmissível uma coisa dessa. Mas, enfim, né? Não vamos nos prolongar muito. Vamos ver o que vai acontecer no decorrer aí da semana. E ó, outra informação, cara, que é o que mais me desagradou. Que foi o informativo do Grêmio aí sobre o Jeromel, né? O Jeromel tem fratura na falange proximal do quinto dedo do pé direito. Consequência de um pisão no treinamento. E o prazo estimado de recuperação é de quatro semanas. Ou seja, um mês sem Jeromel. Um mês sem Jeromel. Não vai ter necessidade de cirurgia, porém, vai ter esse tempo aí pra ele se recuperar. É duas notícias pra começar mal a semana, né? Por mais que, tipo, ganhamos, vencemos de 2 a 0, finalmente três pontos. Mas viemos aí com uma notícia, duas, na verdade, notícias péssimas pra esse início de semana. Vamos ver no desenrolar o que vai acontecer sobre Flamengo e Grêmio. E também aí, melhoras, né, na recuperação do Jeromel. Pra que, se tudo der certo, quem sabe ele retorne o quanto antes. Beleza? Por isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o teu like, te inscreve no canal, que é muito importante. E baixa o meu futebol. O link na descrição. Baixa, mano. Baixa que é de graça se vocês estão perdendo tempo se não tem, hein? Estão perdendo tempo. Valeu, falou, fui!